Olá pessoal, vamos falar sobre o principal perigo que o seu patrimônio está correndo nesse momento. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, segunda residência, segunda cidadania, empresas offshore, residência fiscal, trusts e tudo que tem a ver com outras coisas de internacionalização, certo? Hoje nós vamos falar sobre o principal risco que o seu patrimônio está correndo no começo do ano que vem, certo? Eu vou dividir aqui a minha tela rapidamente e mostrar aqui o que o presidente Bolsonaro fez, que foi uma boa coisa. Isso foi em março, pelo jeito, 15 de março de 2022, o presidente assina decreto para reduzir o IOF sobre o câmbio. O que quer dizer esse IOF sobre o câmbio? Quer dizer, quando você vai fazer uma operação de câmbio, ou seja, você vai mandar o seu dinheiro para fora do Brasil, existe alíquotas de IOF para você mandar e são alíquotas para diferentes formas de você mandar o dinheiro para fora. Você vai mandar para um terceiro, é 0.38, para você mandar para você mesmo, da sua conta para a sua conta no exterior é 1.1, para você comprar moeda física é 1.1 também e cartão de crédito para você gastar no exterior é 6.38, tá? Só para vocês saberem, no governo Temer, para você mandar disponibilidade para você mesmo, que se chama disponibilidade, da sua conta para a sua conta era 0.38, certo? Aumentou para 1.1, no governo Temer eles aumentaram. Mas eu vou falar aqui sobre o que o presidente fez, prometida aqui no início do ano a redução gradual do imposto sobre operações financeiras, sobre o câmbio, foi oficializada hoje, naquela vez. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto, ou seja, é por decreto, com a redução escalonada do tributo, que será diminuído em etapas até ser zerado em 2028, ou seja, é um negócio bom, tá? Você não terá que pagar mais esse tributo. O que acontece? Quando você vai fazer uma operação de câmbio, mandar o seu dinheiro para fora, você vai ter que usar uma corretora de câmbio, seja no seu banco ou uma operadora terceira de câmbio, tá? Uma corretora de terceira. Você vai lá, vai ter lá o câmbio comercial do dia, 5.40. A sua corretora vai dizer, cobro 5.47, ou 5.45. Esses centavos que eles colocam a mais é o spread do câmbio, que é o lucro deles, tá? Fora isso, eles vão colocar uma taxa fixa. Essa taxa fixa é para usar o SWIFT, que é o sistema financeiro para mandar dinheiro para fora. Esse SWIFT normalmente é 20 dólares, mais ou menos, por transação, certo? Cada banco tem que cobrar. Então, eles vão cobrar de você uns 50 dólares ou 100 dólares por transação, claro, eles querem ganhar em cima. Cada transação que você fizer desse banco. E quando a sua conta recebe lá fora, o banco lá de fora também vai ter que cobrar, certo? Ele também tem esse gasto de 20 dólares. Então, eles vão te cobrar também uns 40 dólares, 30 dólares para receber. Então, você tem que pagar essa taxa para mandar e a taxa para receber. Então, não vale a pena mandar pouco dinheiro, tá, pessoal? Fora isso, existe o IOF, tá? O IOF, se você mandar da sua conta para a sua conta, é 1.1. Se você mandar da sua conta para a sua empresa, é 0.38. Isso daí é um macete. Ou, se você comprar um imóvel de alguém, manda direto para a conta do imóvel dessa pessoa, porque daí vai ser 0.38. Tá? Então, aí a proposta aí do Bolsonaro era zerar isso aí, né? Tá aqui dizendo, após a cerimônia de assinatura, o Ministério da Economia divulgou o cronograma de redução das alíquotas em entrevista coletiva. IOF sobre empréstimos realizados no exterior, atualmente 6%, será zerado. As alíquotas sobre uso de cartão de crédito também. Hoje 6.38 cairão a ponto percentual 2023, 27. A 28 será reduzida para 1.38 e depois 0. IOF, ó, de 1.1 para compra de moeda estrangeira em espécie, que nem eu falei, será zerada apenas em 28. As demais operações de câmbio que pagam 0.38 e de 1.1 também será zerada em 29. Essa era a intenção, né, do presidente, até porque é uma pressão da OCDE, tá? É uma pressão, aqui ó. A instituição do IOF sobre operações caminhadas é uma das exigências para o país integrar a organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, tá, pessoal? Só que, pensa só o governo que vai entrar agora, certo? O governo que vai entrar agora, ele não é um governo muito favorável a esse tipo de coisa. Até porque a quantidade de pessoas que está pensando em tirar o dinheiro do Brasil é enorme, é muito grande, tá? E se realmente começar a tirar muito dinheiro do Brasil, isso aqui vai mudar, certo? Vai mudar, porque o IOF é o imposto que serve para regular a economia. Sim, regular, travar ou soltar a economia. É pra isso que serve. E o presidente, pessoal, por decreto, ou seja, pela caneta, ele pode, da noite pro dia, tá? Como aconteceu com o Temer, eu me lembro que foi até no meu aniversário, acho que foi dia 2 de março, tá? De 2018, tá? Eu ia fazer uma operação de câmbio, era de domingo pra segunda, foi uma coisa assim. Eu acordei de manhã e tinha mudado de 0,38% pra 1,1%. É uma diferença, certo? O presidente foi lá, assinou e mudou. E ele apresentou isso pra economia, pras pessoas. É assim que muda, tá? E o presidente tem, a prerrogativa, o direito de aumentar até 25%, que é a alíquota máxima de IOF. Ou seja, se o presidente começar a ver que você, cidadão de bem, tá querendo proteger o seu dinheiro, seja, abrindo uma conta, seja na Flórida, seja na Europa, seja aqui no Panamá, depois que você tirar sua residência, seja no Uruguai, depois que você tirar sua residência, porque nesses países você precisa ter residência pra abrir conta, tá? Seja investindo em fundos de investimento, via Trust, que a gente faz, seguro de vida, ou qualquer coisa que você queira tirar o seu dinheiro e mandar pra outro país, o presidente pode pegar, antes de você acordar de manhã, aumentar pra 3%, depois pra 5%, depois pra 10%. E se ele colocar 25%, vai ficar complicado de você tirar o dinheiro. Porque já pensou? Cada 100 mil dólares que você colocar pra fora, você tem que pagar 25 mil dólares de imposto pra você tirar o seu dinheiro do Brasil? Hoje, é só 1.1%. Cada 100 mil dólares que você tira, você vai pagar aí 1.100, né? Já é um dinheiro, antes era 0.38, agora é 1.100 que você vai pagar. Mas se ele aumentar pra 15%, 25%, você vai perder muito dinheiro e é o que eles querem fazer. Eles não querem que você tire o seu dinheiro do Brasil. E logo quando iniciar o governo, dependendo do que acontecer, eles vão começar a fazer de tudo pra você não tirar o seu dinheiro, pra você não viajar, pra você não sair do Brasil, certo? Pra você não vender os seus imóveis, vão começar a aumentar o ITBI pra não vender imóvel, certo? Tudo que eles puderem fazer pra você não se desfazer dos seus bens, certo? Então, esse IOF vai ser um problema. Na Argentina, eles fizeram até pior. Eles estipularam quanto que você pode comprar em dólar ou quanto você pode enviar pro exterior. Que pelo que eu sei é 2 mil dólares. Então, já pensou? Você tem 100 mil dólares, 200 mil dólares, 500 mil dólares, ou que seja 10 mil dólares pra enviar? E você só pode enviar 2 por mês. Complica, né? A China, que é um país extremamente autoritário, permite que eles enviem 50 mil dólares por mês. Mas sabe o que eles fazem? Eles reúnem aquela galera da família dele, pegam o CPF de cada um pra poder comprar um imóvel no exterior. Eles são desesperados, eles nem perguntam o preço dos imóveis no exterior. Por isso que eles criaram bolhas em vários países, em várias cidades. São Francisco, Vancouver, Sidney na Austrália, Toronto. Eles criaram bolha em tudo que é lugar, porque eles compram um imóvel em tudo que é lugar. Eles reúnem a família inteira, pegam o CPF de cada um, 50 mil dólares de cada um e, pum, enviam pro exterior. Não querem nem pensar, nem saber. É assim que eles fazem. E isso deve estar acontecendo com argentinos também. Eles devem estar enviando de qualquer jeito. Eles fazem isso, pessoal. Tá? Então, deixa eu até voltar aqui. Vai acontecer isso. Vai aumentar o IOF. Talvez não de uma vez só pra 25%, mas eles vão começar devagarzinho a aumentar pra você não tirar o seu dinheiro. E realmente, pessoal, é triste porque se começar realmente a sair muito dinheiro do Brasil, o dólar explode, sobe forte. Realmente. Não tem o que fazer, o dólar sobe. E além do dólar subir, vai desvalorizar o seu patrimônio, eles vão querer controlar, eles não vão querer que saia dinheiro. É isso aí que vai acontecer, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre técnicas de internacionalização, tudo que eu falo nesse canal, tem aí o nosso curso vidasemimposto.com.br. Tá aí o site, tem link na descrição. Tem tudo na página, lá pra vocês darem uma olhada. Ainda tá com 50% de desconto. Não sei se eu vou manter até o final agora de novembro ou até o final do ano. Mas depois eu vou aumentar, pessoal. Depois eu vou aumentar porque tá muito barato. Se eu comparar com qualquer outro curso que tem na internet, de outros assuntos mesmo. Culinária, é um curso de culinária, é um curso de qualquer outra coisa, é mais caro do que o meu curso. Tá? Então, vocês também podem aí fazer a consultoria nossa, tá? Aqui. Nossa consultoria. Brasileirosemfronteiras.com Clica lá pra fazer a consultoria e já estudar o seu caso, tá? Consultoria de 50 minutos agora. Ou 25 minutos, tá? Porque a gente tá dividindo assim pra um não entrar no horário do outro, tá? Porque era 60 minutos e 30 minutos, as pessoas estavam entrando um no horário do outro. Então agora tá estipulado assim, tá, pessoal? E o valor aumentou porque ele tava no mesmo valor há mais de um ano. Agora o valor da consulta aumentou um pouco, tá? Dá uma olhada lá, tá tudo explicado na página. E vou ficando por aqui, tá, pessoal? Tomara que vocês ainda consigam aí tirar o patrimônio de vocês, porque o negócio vai ser feio. Certo? Então tá, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau.